O que é outro? Ai, tá travando aqui, tá travando meu androide Eita, Lucazinho Olha o cara caído aqui Lucazinho, meu Deus, rapaz Highlight é, highlight é, highlight é Olha mais outro, mais outro, tá vindo mais um Fala galera, beleza? Aqui é o Lucazinho trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje, galera, eu vou jogar pela primeira vez aqui no canal O COD Mobile, mano Eu nunca trouxe nenhum vídeo de COD Mobile aqui no canal Eu já joguei, experimentei o jogo Mas eu nunca peguei pra jogar de verdade O tanto que eu não entendo nada do jogo, nada, mano Eu só entendo mesmo porque eu jogo Warzone de PC, tá ligado? Então eu sei que, tipo, tem a placa, essas coisas, entendeu? É, vai ser, tipo, um vídeo legal, mano Espero que vocês gostem, tá bom? Se você for novo aqui, se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações Deixa aquele like, curtiu e gostei Clica no like e vai ajudar demais, galera Verifica se você é inscrito mesmo Porque mais de 60% das pessoas que assistem meus vídeos Não são inscritas Porque o YouTube recomenda o vídeo pra você Se você assistir, ele recomenda de novo Uma hora ele vai parar Então clica no botão inscreva-se Ajuda a nós, rapaziada Ajuda Clica no botão também do sininho Pra não perder os vídeos E o like também Porque vai impulsionar mais ainda Ajudar o YouTube a notificar pra você, tá bom? Então, galera, bora pra dentro do jogo aqui Mostrar pra vocês minha primeira vez jogando o COD Mobile Bora! Então vambora, galera Tô aqui dentro do jogo Galera, ó Vou tá jogando na conta aqui Que o PH impressou pra nós A conta de um amigo dele Ele impressou pra nós aí Tá bom? Tem algumas skins aqui É bom pra não começar do zero Fazer um vídeo com conta nova Não tenho conta no COD Mobile, tá ligado? Então, rapaziada, ó A gente vai jogar aqui um Solo vs Squad Nesse mapa aqui, ó Isolated Esqueci o que fala Isolado Deve ser isso Vamos iniciar uma play aqui Vamos ver se a gente consegue ganhar uma play, mano Eu não sei também se nem se vai cair com muito player Porque essa conta aqui não tem tanta patente Mas vamos ver se a gente consegue aí Fazer uma partida legalzinha, ó Vamos ver se tem... Ó, tem uns caras aqui Isso aqui parece player Não parece bot andando, ó Ou parece Não sei Vou trocar esse daqui Eu vou colocar essa smoke aqui Aí, ó Smokezinha bacana Ué, tem uns caras aqui, mano Parece ser player Tomara que... Que eu ache uma partida legal, mano Porque eu não tô jogando aqui Acho que já são 11 horas da noite Olha que isso aí, pô Olha o cara doidão, rapaziada Ave Maria, essas asas aqui, mano Vamos voar, vamos voar Olha, smoke, dá pra ver atrás Tá vendo, rapaziada? Mano, tipo, COD Mobile eu já joguei algumas vezes, tá ligado? Não jogar, testar, sabe? Eu nunca peguei pra jogar de verdade Igual eu tô fazendo aqui agora No vídeo aqui Então, tipo, pra você ter noção COD Mobile, sei lá quantos anos atrás Uns 7, 6 anos atrás Eu fiz uma live quando ele lançou Acho que é 5, 6 anos Sei lá quantos anos que tem... Quando lançou mesmo Lançou, eu baixei no meu iPhone 6S Fiz uma live aqui no meu canal Se você quiser ver, tá no canal até hoje Vai em aba ao vivo E procura antigos Você vai ver lá o COD Mobile Jogando COD Mobile Multiplayer Acho que não tinha Battle Royale na época Eu não sei, na verdade Mas eu nunca peguei pra jogar, mano Nunca postei vídeos mesmo Fazendo live horas e horas jogando Nunca fiz isso Só jogava por diversão, tá ligado? Ah, vou jogar ali Testar, puf De instalar, vai desse jeito Tô jogando aqui, rapaziada No gráfico médio Ó, vou cair nessa casa aqui, ó Médio e 120 FPS, tá bom? E com giroscópio também Pra quem estiver na dúvida aí Eu sei que essa casinha aqui é boa De cair Eu vejo muita gente que Faz conteúdo do jogo caindo aqui Que arma mais que eu peguei? Ah, mas K-47... Ah, não K-N-44 Nunca ouvi falar Mano, eu vou cair... Oh, meu Deus Olha o K-47 aqui, ó Ave Maria! Olha a mirinha Rapaz Eu vou passar essa placa aqui, galera Acho que eu vou pegar essa snap aqui Essa snap aqui Ela é boa Será que dá pra nocar daqui? Esse tiro são aonde? Vamos matar esses caras aqui Ali, ó Nossa É, levei Olha o outro ali Não sei se é... É, não sei se é player Mas levei, né? É assim mesmo Fazer o quê? Essa K-47 aqui é boa, mano Tipo, a arma em si é boa Dano, essas coisas, sabe? Comenta aí abaixo Ela é boa? Qual que é a melhor arma? Eu sei que o pessoal joga com uma... A K-117 Eu acho que é assim que fala Caraca, não pega não, é? Será que tem bullet drop? Opa Caí Do nada que eu quero aqui, véi Do nada, maluco, aqui Deixa aí nos comentários aí, rapaz Se vocês também querem Que eu traga mais vídeos Aí eu tento upar patente aqui nisso aqui Eu faço uns vídeoszão da hora pra vocês, véi Mas se vocês curtiram aí também Aqui no canal, mano Pra quem não conhece aqui É... Tipo, meu canal Eu posto vários vídeos De vários jogos Só que, tipo Eu tô mais focado no... 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 No Blue Strike Que é o jogo que eu tava mais jogando Que eu tava, tô No caso, né? O jogo que eu mais jogo É por isso que eu trago mais O Blue Strike Se eu tiver jogando outro jogo Eu trago também Esse dia eu trouxe vídeo aí De Delta Force Novo jogo aí Vocês curtiram bastante Vamos esperar lançar esse jogo Pra ver se vai ser legal Pra jogar Fazer uns vídeos pra vocês Então vão curtir Vamos pegar esse helicóptero aqui, ó E vamos tentar caçar os players Onde que será que é bom pra ir, mano? Isso que é foda Eu não conheço os lugares Ó, tem um carro aqui, ó Olha lá Olha o cara lá Vamos seguir ele O cara de carro, menino Vai atirar em mim? Ai, eu explodi meu helicóptero Que isso, pô? O cara que eu me mata, pô Caraca O cara que eu me matou, rapaziada Por que apareceu Que o, sei lá Eliminei alguém Quem que eu levei? Será que eu matei alguém no helicóptero? Não é possível Porque eu fiz essa proeza Caraca, o maluco Qual é que me leva, fi? Qual é que eu fui de arrasta? Essa motinha aqui Ave Maria Voadora, ó Atropelou o cara Atropelou o cara Deve ser amigo do maluco Que eu levei Ó, esse aqui era a player Olha o nick dele Que bot que tem esse nick? Não existe E eu aqui Primeira vez jogando Falando que não existe Como se eu soubesse Pega a moteca Vambora Ó, estamos chegando No dropzinho, menino Acho que eu vou pegar Minha arma que eu falei Tomara que Tomara que tenha Equipado, né Acho que no lobby tinha, né Ah, não é que não Ué Ai, o drop É estar aqui Meu Deus Eu vi que era Quase a cor parecida O que que é isso aqui? O que é brilha? Ave Maria, menino Menino Vai cair alguma coisa aqui? Melhorido Ah, pra melhorar Coisa boa, menino Agora ela tá potente De forte Aí, é bom que nós veio aqui Já melhorou já O negócio ali, ó Ficou roxinho Aí é bom demais Você tá doido? Nós temos que ir lá no drop Pegar o drop Daí a gente vai atrás dos players Ó o drop aí, ó Ó ele aqui, ó Essa aqui, ó Essa aqui que é boa, rapaziada Ó Ah, helicóptero Aí, ficou agachado Toma Ah, que isso Ah, era squad full, rapaziada Aí é sacanagem, pô Dropou um squad full, mano E eu caçando uns caras E os caras vêm atrás de mim Aí foi sacanagem Vamos iniciar o tap play aqui Então, vambora, galera Ó, começou o tap play aqui Vambora Que dali, mano É foda, pô Quatro caras dropar em mim ali, pô E eu nem esperava isso Porque eu tava procurando play Daí Quando eu Quando eu vou pegar minha raminha Os caras vão full em mim, pô Que isso aí é uma mancada Onde é que é bom cair aqui? Eu não sei Não faço a mínima ideia Será que é bom, mano? Esse usino nuclear? Vambora Pegar a radiação ali Pô, é sacanagem, mano Eu não tava nem esperando isso, pô Quatro caras no helicóptero Vindo atrás de mim, pô Os caras vindo full Tá nem aí Só 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 ver atrás Que barulho é esse? E aí, galera? Poxa, eu quero ir ali, pô Olha lá, tem uma chave Aquilo aqui, ó Olha Ih, essa chave é pra Aqui? Vamos ver O que acontece com isso aqui? Abre Barra de ouro? O que é isso? O que é que o senhor faz? Olha aí, rapaz Já peguei minhas armas Eita Que isso? Aí, aí, aí Pronto, pô Aí já dá pra ir pra cima dos caras Sem precisar lutear Rapaz, aí é bom, hein Aí eu vi vantagem Aí eu vi vantagem, menino Aqui não caiu ninguém, velho Eu não sei os lugares bons pra cair Por isso que eu tô caindo os lugares Nada a ver Provavelmente vai ter um monte de gente falando Meu Deus do céu Cai aí não É ruim E eu caindo aqui Deixa eu ver se tem um carrinho Pra não agir atrás dos cabos Esse carro dá pra andar? Não dá não Olha o cara aqui Pô, isso aqui é É bot não, hein O cara se escondeu O bot faz isso, rapaz Comenta aí Comenta aí Que eu depois olho os comentários Pra mim Pra mim ver se eu tava Eu tava fazendo coisa boa Tipo, jogando Jogada boa, tá ligado Até o momento Eu só tô morrendo E pinando E matando bode É de jeito, pô Ei, pô Ei, pô Faz comigo não, pô Ia ser mais divertido Se tivesse uma patente mais alta Mas, pô É sacanar isso aqui, mano Você, tipo Você tem que upar Sei lá pra onde Pra achar player E a patente nem Tipo Bronze, tá ligado Primeira patente do jogo Achei um pouco mancada, pô Vamos pra cima dos cabos agora Aqui eu sei que tem um helicóptero, né Que pega Vamos ver Aí mesmo, ó Ei, menino Vamos de helicóptero Eu vou buscar ser de helicóptero Eu vou buscar ser de helicóptero Aquele áudio Pô Vai passando dicas aí, rapaziada Lugares que Que é pra cair Que é bom de cair Tá ligado Passem dicas pra mim nos comentários Que é bom Qual patente que começa a achar bastante player Pode comentar aí, tá bom Vou tá de olho nos comentários Pô, eu foda Sabe o que é foda Eu vou tá aqui jogando Daí Procurando player Daí do nada Ó lá, ó lá Ó tiro nas costas Do nada vai aparecer um bocado de gente atrás de mim No horário Que eu nem Tipo, nem vou tá preparado Tá ligado Aí tem um cara aqui, ó Desce, desce Não quer perder aqui não Ó o cara Cheio das movas, rapaziada Vocês viram? Ele tava deitado ali, menino Ele tava aqui, ó Ele fez isso aqui, ó Rapaz Isso aqui Rapaz, eu tô níveis aqui, tá? Isso aqui Não serve em qualquer lugar não, pô É só controlo caso, hein, pô Eita, o que é aquilo? Eita Ih Rapaz, física Física Helicóptero Tava tombado ainda Que isso, mano Isso aqui é física, rapaziada Bota no HBC Isso aqui é física Minha sense tá ruim Minha rude dá até pra jogar, tá ligado? Mas a sense tá ruim Deu pra perceber Ó, ó, ó Tiro, 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 tiro E agora? Vai começar a pancadaria, rapaziada Vai começar a pancadaria Ai, meu Deus De facado, não é? Foi eu Vê se eu não sou esperto Aí, ó Como é que nós é? Olha, eu fui ligeiro, viu? Fui ligeiro Taquei smoke Fui gelinho agachado Ai, o negócio da placa tá muito pequenininho, véi Tem que aumentar também Então vem pra cima, vem Vem, vem pra cima Ai, meu Deus Eu tô me atrapalhando aqui Que isso aqui? Ah, dá-me, cachorro Ah, cachorro Eu tô rindo nos botões, rapaziada Vocês perceberam aí, né? Agora eu tô também percebendo Que minha rude também não tá boa, não É devagarinho que a gente vai percebendo, tá? Que isso? Mano Que que foi isso? Copi, pi, pi, pi Ué Que que foi isso, rapaz? Será que ia explodir meu helicóptero? Não sei Deixa eu ligar o ventilador Que tá um calor do cão Ô, esse jogo aqui esquenta o celular, viu, menino? Você tá doido Tô tendo que usar cooler, rapaziada E o bilho tá baixo ainda Pô, é doido, menino Imagina o Arzoni Mobile Você tá doido Não sei se esse aqui tá de jeito Ó, o cachorro lá, rapaziada Ó, o cachorro Ó, se o cachorro tá vindo pra cá Tem gente pra cá Ah, tem cara lá também Eu vi, eu vi na direita Ó, o cara aqui em cima Ai, meu Deus Anda É esquisito, mano Tem hora que o boneco para de andar, velho Não tem tipo Ah, entendi Eu tenho que meio que colocar o analógico mais pra direita Deixa eu dar uma ajeitada na HUD aqui Aproveitar que eu levei esses caras aqui Acho que aqui é bom não ficar não Ah, o cara aqui em cima Bora Ei, menino Eu vou dar uma olhada Ih, mais cachorro, rapaziada Ai, o cachorro vai pegar meu pé, rapaziada Sai de mim, cachorro Ah, cachorro Já tem tempo pra arrumar a HUD? Não, lógico Colocar mais pra cá Vamos ver Oh, caralho Eu vi ele, eu vi ele Eu vi ele Mas agora Ai, que isso? Que isso? Doeu em mim, velho O cara ficou parado, fi Highlight Já postou Ele ficou parado ali O tempo dele parar de clipar E de estar e postar no TikTok É de jeito Ele foi de jeitinho Pidão Ego me deu uma bala da cara Que isso? Tu é doido, menino Ave Maria Tu é doido Bora iniciar a próxima play aqui, rapaziada Essa aqui vai ser a última, tá bom? Vamos ver se eu vou ganhar ou não Essa daqui é a última Saideira mesmo Vamos ver Essa daqui é a que vai determinar Se eu vou Se eu vou Ganhar ou não, né? Porque não vai ter mais próxima não, menino Hoje no vídeo Pelo menos, né? Mas, pô O cara me deu uma bala na cara, pô Pô, aí é sacanagem O cara me deu uma bala Só Eu tava acendendo a levar tiro Só que eu não sabia que era de snipe Se eu soubesse Eu não iria, né? Não iria 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 Sei lá Ó, estação de ônibus Por que tá amarelinha essa aqui? Eu vou nessa estação de ônibus Tá amarelo Tá amarelo? Alguma coisa tem, né? Será que é boa? Aqui Tá amarelo, pô Tá amarelo O jogo não ia deixar alguns pontos amarelos Ela tá à toa assim, né? Tu é doido, menino Ó, tem aquele barulhinho de novo aqui, ó Agora eu percebi Aqui, ó Ai, eu vou pegar minhas armas de novo Eu não quero nem saber Será que vai vir minhas armas de novo? Eu não sei Tomara que venha, né? Vamos ver Ih, vem, ó Vem, vem Vamos passar aqui Ó, era player, galera Eu achei que era um boteco, mano Ó, tem um cara de sniper lá, galera, ó Ó, é os caras aí, rapaziada Olha aí, os caras na pilantragem, galera Olha aí Olha aí Sabia que esse amarelo Essa amarela aqui deve ser onde que tá Essas lugares que eu peguei essas armas Certeza, mano Vamos atravessar aqui Vai, gente, vem pra cima Esse cabo aqui, pô Sei lá, ó Ih, Dom Aego Volta aqui, rapaz Você atirou Você tá mirando em mim Acabou a munição Ele tá aqui em cima, acho Eu acho que tinha escutado alguma coisinha Ó, ó Oxi O que é isso? Munição, né? Ó, de novo, escutei alguma coisa O que eu escutei, eu não sei Mas eu não tô ficando doido É só 55 balas essa arma aqui Deixa eu colocar ela aqui em cima Aí, ó Preciso de munição de fuzil Olha o cara aí, galera Ó, o boneco fica agachado Meu Deus Será que tem como colocar, tipo Agachar, segurar, mano? Acho que vai ser melhor Porque eu tô errando muito Deixa eu dar uma olhadinha aqui Rapidinho Eita Tem cara aqui, galera É, meu Deus, o boneco fica agachado Aí, que olho Mano, eu ia morrer por causa disso Pô, ia sacanagem Pô, o boneco fica agachado, mano Sei lá, é mais esquisito Pô, quase morri por causa disso, rapaziada Olha aí Achei mancada, viu Tem que configurar muita coisa Pra poder jogar liso, tá ligado? Aqui, ó Vamos ver, de novo Aqui, achei, galera, ó E chegou o cara bem na hora Eu acho Ué, agora não tem mais, ó Meu Deus O que que eu fiz? Eu acho que era isso Ah, entendi Meu Deus Que... Ah, sacanagem aí, jogo Vocês não fez isso comigo, não, né? Pô, tem que segurar E me pressionar, tá ligado? Aí é foda, mano Ó Tipo, tem hora que o boneco Ele trava, mano Fica agachado Eu queria botar, tipo Você dá um clique Ele, tá ligado? Aí achei mancada do jogo, viu Tinha mancada Não curti Não compactou Com uma ideia dessa Mas bora pegar um carrinho aqui Pra gente caçar os cabos, rapaziada Vambora Pode ter cara aqui Onde eu tava aqui de novo, rapaziada Porque os caras podem ter voltado Pra pegar a placa lá Daí o cara voltou Isso, aquilo Aí, eu falei? Então tiroteio, tá? Quero nem saber, não O cara tá metendo bala Olha o cara lá Mano, não dá pra enxergar, mano Não dá pra enxergar os caras Ok, outro Ai, tá travando aqui Ai, tá travando meu androide Ai, meu Deus Ai, será que só tem ele? Eita, Lucazinho Ó o cara caído aqui Lucazinho Meu Deus, rapaz Highlight é Highlight é Highlight é Ó, mais outro Mais outro Tá vindo mais um É a cara, viu? Ai, meu Deus Deixa eu recargar Mano, o que é isso, velho? Tá vermelho Ai Meu Deus Que susto, velho Meu Deus Que susto Meu Deus Meu Deus Ô meu Deus do céu Que isso, velho? Que que foi isso, rapaziada? Meu Deus, mano Do nada O cara O cara tava durinho Menino Durinho Rapaz Essa play aqui tá rendendo, mano Essa play aqui tá rendendo Vamos pegar o carrinho Ih, tem um carro aqui Ah, esse Assim que é foda Ô, o cara aqui É nóis que eu deixei o jogo Tá meio esquisito Não curti tanto Era um cara Era mesmo, ó Sabia Eu vi alguma coisa, mano Mexendo ali na árvore Eu já tirei já, tá ligado? Ah, eu já tirei Ai, tem cara aqui Ai, tem cara aqui Olha lá, olha lá Belezura Mano, aqui tem bastante trocação, né? Esse local Ai, ai Meu Deus, velho Eu fico subindo nas coisas Tem um cabo aqui em cima, galera Tem um cabo aqui em cima, galera Dá pra subir nessa pedra? Não sei Dei a cara aí, rapaz Dei a cara aí, rapaz Olha lá, ele lá Cadê? Tá Tô querendo arrumar problema pra mim, pô Como é que é isso? Rapaz O cara corre demais, rapaziada Ai Ficou agachado de novo, viu? Toma aí, rapaz Ficou agachado de novo, vocês viram, rapaz Eu me atrapalho todo porque é rude, mano As configs que eu tenho que fazer Provavelmente eu tô usando algumas coisas erradas, tá ligado? Mano, escutei um barulho pra cá, galera Ou será que eu tô maluco? Tipo um... Uma musiquinha Igual a música quando eu peguei as minhas armas Olha o cara ali Eu falo, pô Eu não tô ficando doido Quando eu ficar doido Vai dar pra perceber, tá ligado? Não é só porque eu tô falando Tô falando as coisas Meio asneiras, tá ligado? Meu Deus Tem uma trocação do cão aqui pra frente, rapaziada Vamos pra cima dos cabos, menino Ai, o que é isso? O que foi isso? Foi um... Foi um... Foi um... Ó, matei! Nossa, velho, eu ia falar Meu Deus, o cara não leva tiro Daí, no último tiro, eu acertei um tiro nele Olha a cara aí em cima Acho que não ouviu você aí não, né? Então toma, rapaz Esse aplique tá rendendo Então tome, menino Tome! Ó mais um aqui Mano Eu atropelei o cara, o cara voou e não morreu Pô, mano, aí foi mancada E tinha um cara nas costas ainda, galera Pô, eu fiquei tão felizão que eu atropelei o cara E o cara não morreu Ó, eu atropelei ele Ele não morreu Eu não sei como é que funciona o atropelamento desse jogo Mas deixa eu trocar a tela aqui Eu atropelei ele Ele não morreu Acertei tiro pra caramba nele Ele não morreu e só caiu depois que eu morri Que o carro explodiu E eu só morri porque tava levando tiro costas, tá ligado? Eu ia nocar ele naquela hora que eu dei tiro Ia atacar aquela smoke Pô, mano, aí foi mancada Aí foi mancada Não entendi nada Tudo porque o cara não morreu Se ele não morresse Se ele não morresse Tipo no atropelamento Ia ser GG, tá ligado? Mas pô, achei mancada, rapaz Como é que funciona o atropelamento desse jogo aqui? Não mata quando atropela assim, não? Comenta aí, rapaz Galera, o que vocês acharam do vídeo também? Pode comentar Se você for novo, se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações E deixa aquele like, é curtido e gostei Clica no like, vai ajudar demais, tá bom? Então, rapaziada, eu vou ficar por aqui Até o próximo vídeo Falou, fui, tchau E aí